Vai mandar, moleque! Craquete! Olá, amigos! Eu sou o Márcio Guerra. E a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, qual é a sua voz? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu fiz uma série de vídeos para ajudar a identificar o seu tipo de voz. Fizemos o vídeo sobre extensão, tecidura, notas de passagem e falsete. Agora nós vamos falar sobre o timbre. O timbre é a parte que eu considero mais importante para identificar uma voz. Se você tem uma voz muito extensa e tem aquela dúvida. Eu sou soprano, mas eu alcanço notas de contralto. Afinal de contas, o que eu sou? Você é soprano, que alcança notas de contralto. Isso também acontece com as vozes masculinas. Ah, eu sou um barítono, que chego nas notas de tenor e também chego nas notas de baixo. Afinal de contas, o que eu sou? Você é um barítono, que chega nas notas de tenor e chega nas notas de baixo. Mas o timbre da sua voz é de barítono. E eu demorei para fazer esse vídeo porque eu fiquei imaginando que vozes eu ia mostrar para vocês para citar esses exemplos. Só que dentro de cada voz nós temos ramificações. Nós temos o tenor lírico, o tenor dramático. Nós temos vários tipos de baixo, por exemplo. O baixo profundo, o baixo barítono. Era muita informação, muitas vozes e muitos timbres diferentes para poder mostrar isso para vocês. Eu ia criar mais perguntas do que respostas. Então hoje eu tive a seguinte ideia. Vou pegar uma pessoa que toca um instrumento para mostrar a diferença de timbre do instrumento. Aí eu me lembrei de um cara chamado Kennedy. Você conhece o Kennedy? Aquele do saxofone do elevador. É, aquele do motel de excretíssimos. Você pode ter certeza que em qualquer motel do Brasil você vai ouvir duas pessoas. Alcione e Kennedy. Você sabe do que eu estou falando. Então eu vou mostrar o Kennedy tocando primeiro o saxofone soprano. Reparem que é o mesmo músico, com a mesma técnica, com a mesma forma de tocar. Porém ele vai tocar um instrumento que é um saxofone soprano. Me empolguei. Agora vamos ouvir o mesmo músico tocando um saxofone tenor. Dá licença. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para esses dois vídeos para você poder ouvir na sua casa. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um monte de lista de reprodução que eu estou fazendo. E uma delas é a lista de reprodução qual é a sua voz. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei favorita para ajudar na divulgação que é importante. E para você que não conhecia meu canal, se inscreve para receber as atualizações. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho